Mas agora há pouco a gente acompanhou a fala da presidente Dilma durante um evento ligado à educação. Ela estava falando, em um momento ela falou sobre a decisão de Valdir Maranhão de anular o processo de impeachment na Câmara. Vamos ver exatamente o que ela falou sobre essa decisão. De forma que vocês souberam, apareceu nos celulares que todo mundo tem aqui, que um recurso foi aceitado e que, portanto, o processo está suspenso. Eu não tenho... Ô, gente, por favor. Ô, gente, eu não tenho essa informação oficial. Eu estou falando aqui porque eu não podia, não podia, não podia de maneira alguma fingir que eu não estava sabendo da mesma coisa que vocês estão. Mas não é oficial, não sei as consequências. Por favor, tenham cautela. Nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. Manhas e artimanhas. Por favor. E acredito que nós temos de continuar percebendo o que está em curso. Nós só vamos entender o que está em curso se percebermos, um, que é difícil, dois, que nós temos de compreender a situação para poder lutar. Vejam vocês. Cris Lobo, a gente estava acompanhando aí a fala da presidente Dilma. Ela mesmo se posicionou pedindo cautela porque nem ela sabe o que pode acontecer diante dessa decisão tomada por Valdir Maranhão, né? Ou seja, todo cuidado é pouco, quer dizer a presidente. Muito bem. FILE! FILE! Okay悟 Uh! 001 Elet調? arto Bacakt! FILE! Louku! conduz!